Muito bem galera, vamos lá então, as apostas para essa luta estão nesse momento Encerradas, fechamos, temos aí 24% de apostas no Mr. Cadu Contra 76% de apostas no Highlands, vamos nessa Começamos aí mais um round, o primeiro round da luta, temos aí o Mr. Cadu já chegando na invisibilidade A Valkyria bota o escudinho dela para cima e não está nem aí Cadu chega na Shurikens, temos a primeira rigidez conectada, jogou no chão O dano é alto, a Valkyria consegue escapar sem puxar Sem puxar o V, se cura rapidamente com o Shift E, tenta contra-atacar o para trás E entra lá, joga no chão, escudo na cara do menino com o Traise Q E o Ninja é forçado a utilizar o Escape primeiro, a vantagem fica na mão da Valkyria O Ninja novamente chegando na invisibilidade, tentou pegar na surpresa A Valkyria novamente joga no chão e amassa completamente o Naruto Foi brincar, virou brinquedo na mão do Highlands Meu amigo, reflexo de um gato O Ninja chegou pelas costas, não achou nada, bateu na super armadura A Valkyria só se afasta, dá um Traise E na cabeça Joga aquela lança que afunda o garoto no chão e leva para casa tranquilamente 1x0 para a Valkyria, vamos para o segundo round Ninja vai chegando na invisibilidade de novo Apareceu, a Valkyria responde rápido Temos um stun, traz E, Shift F E mais uma vez o Ninja amassado Parece que a tática aí de chegar na invisibilidade não está dando muito certo Parece que não está dando muito certo A Valkyria defende sem problemas Traz que O Ninja agora consegue finalmente conectar o grabzinho dele A Valkyria é forçada a utilizar o escape Está tudo igual agora A Valkyria volta já, está com o escudo dela para cima O Ninja aparece na frente dela, só puxou o grab Ele não consegue prolongar, a Valkyria levanta rapidamente, vai para cima dele O Ninja vai tentando ali desesperadamente sair para puxar a invisibilidade de novo A Valkyria provavelmente estava com o PA puxado O Ninja talvez agora vai tentar chegar na invisibilidade para pegar o grab mais uma vez A Valkyria vai se assondando, o Ninja chega com as shurikens Temos um stun na cabeça, está no chão E amassado está a vitória da Valkyria Que leva o Naruto de volta para a aldeia da folha Só que dentro de um caixão, meus amigos 2x0 para o Sr. Highlands Muito bem, muito bem